É uma voz tão linda, que anda fora dos palcos. Massage as palmas e o palmo ar do dia a dia. Deixa-me pensar um pouco então, para os pessoal que eu vou dar um som para cá. Vai lá ver só. Entra aí. Graças a Deus. Não é isso. Isso eu pensei que está a tocar a metal, que é o que eu vou dar um som para cá. Aí vai a música do Chalmão. É uma boa escora de final. Vem pessoal. Vai lá ver a obra. Eu não quero dançar com você. Eu não quero dançar com você. Menina, cala-te a boca. Eu não quero dançar com você. Menina, cala-te a boca. Eu não quero dançar com você. Eu não quero dançar com você. Eu não quero dançar com você. Uma grande salva de palmas ao pessoal de Camarulhos, que eu vou encontrar aqui à frente. Uma grande salva de palmas, aquele grupo que estão bem animados, aquele ali ao lado direito. Fantástico. Eu não quero dançar com você. 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 Meus chamando para me amar Fala acostumado, vosso me deixou Acostumado, vosso me deixou Fala acostumado, vosso amor Então solta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu posso ser feliz É por esse verdade, eu só senti Fala acostumado, vosso me deixou Acostumado, vosso amor Então solta, traz de volta o meu sorriso Sem você eu posso ser feliz Fala acostumado, vosso me deixou Fala acostumado, vosso me deixou Acostumado, vosso amor Então você, traz de volta o meu sorriso Sem você eu posso ser feliz E aí